Eu quero te dar três motivos para você fazer comigo essa palestra sobre Nossa Senhora na Sagrada das Escrituras no dia 6 de outubro, às 8 horas da noite, uma terça-feira. Primeiro motivo, Nossa Senhora é Mãe de Deus, Mãe da Igreja, minha mãe e sua mãe. E não importa a confissão que você está, na qual você se encontra, se você é cristão, se você nasceu de novo, você é filho da igreja, você vai entender que você também é filho da nova Eva, da nova Arca, da nova Aliança, da nova Gebirá, da Mãe de Deus, Mãe da Igreja e também sua mãe. Se talvez você fique, Nossa, mas como? Venha participar dessa palestra para explicar a você essa verdade sob a luz das Escrituras. Segundo motivo é que esse conteúdo não é da minha cabeça, uma inventiva minha, é algo que eu pude estudar de dois grandes homens, na verdade um homem e uma mulher, que eu sempre admirei e que nesse ano eu tive a oportunidade de chamar de amigo. Scott e Kimberly Hahn, autores de Todos os Caminhos Levam a Roma, Scott é autor de O Banquete do Cordeiro, ele se converteu ao catolicismo, melhor, foi admitido, a totalidade da fé, como ele mesmo disse, em 1986. E ela, Kimberly, em 1990. E eles fizeram um itinerário para conhecer a fé da igreja, desde as Escrituras, olhando com os padres da igreja, quem é Nossa Senhora. E é esse estudo que eu quero trazer para você, primeiro nessa palestra, que nós vamos fazer na terça-feira que vem, não perca. O último motivo que eu quero te dar, nós estamos entrando no mês de outubro, no mês de Nossa Senhora, e ela quer te dar esse presente. Forte abraço, vejo você terça-feira.